Oi, meu nome é Adina Dantas e sou aqui do canal diário de um papagaio especializado em picos tortos, picos e tarsidios. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem muita coisa legal vindo por aí, estamos sempre trazendo matérias super convidadas curte e compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, dá uma força aí. É a única coisa que eu peço a vocês de volta, eu me empenho, trabalho, gravo, pesquiso. Então, a melhor forma de vocês retribuírem é compartilhando o nosso conteúdo, convidando pessoas, chamando aqui para o canal, ajuda pra caramba, tá certo? E eu vou trazer um caso interessante para a gente refletir. Esse caso é um caso muito mais de reflexão sobre os problemas que as aves enfrentam, problemas que torturas enfrentam. E eu gostaria que vocês, depois que esse vídeo acabasse, refletissem e comentassem, falassem. Mas usem o coração, viu? Não julguem a pessoa, não. Porque as vezes a pessoa faz as coisas, mas sem mal intenção, sabe? É por desconhecimento mesmo. Não é nem maldade. A pessoa estava bastante preocupada. Mas as vezes a gente dá umas... Comete umas falhas assim e não é por maldade não. É por desconhecimento mesmo. Então vamos lá, o que interessa aqui é o e-mail da pessoa. Há 14 anos atrás, ganhei um papagaio. Ainda bebê. Ele sempre foi muito apegado comigo. Os anos foram passando e ele sempre muito genioso, mas não era agressivo comigo. Era só eu e ele. Praticamente a casa era pequena. Então ele me via quase o tempo todo, porque eu trabalho em casa. Aí eu vou parando para comentar. Essa questão aqui de rotina, uma coisa que sempre gera problema com os tutores, porque as pessoas costumam dar no início ou ficar o tempo todo com a ave, muito tempo. E em algumas situações, ou às vezes muda as coisas na vida da gente, a gente não pode ficar mais aquele tempo todo dedicado que a gente ficava junto. E quando isso muda, a ave sente muito. Então é sempre muito importante que vocês, mesmo vocês trabalhando em casa, mesmo vocês estando em casa, vocês acostumem a ave ter o tempo dela. E é sempre bom criar mais de uma ave, uma ave sozinha, muito triste. Ela fica muito, muito dependente de você. Então é bom que ela tenha o tempo dela sozinha com as outras aves, como eu faço aqui em casa. Eles têm a vida social deles lá com as aves. Eu não fico grudada o dia inteiro com eles. E eles têm o tempo comigo. Então se eu adoecer, se eu não for, se eu precisar sair, eles vão ficar bem. Eles não sentem tanto como se fossem sozinhas comigo, ou sentiriam se eu tivesse acostumado eles a ficar o dia inteiro grudado comigo. No dia que a pessoa não pode, a ave sente, ou se isso começa a virar uma rotina, a ave sente muito. E os problemas começam a aparecer. Aí ela diz Há quase quatro anos me casei e junto com o meu marido veio um cachorro. Paro aqui de novo. Sim, vou continuar porque aí eu faço comentário. Aí ela diz O meu papagaio nunca gostou de homens. Tem motivo. A pessoa tem que descobrir, conseguir tentar, tentar conseguir fazer essa desensibilização. E com o meu marido não foi diferente. Meu marido tentava aproximação com ele, embora sem sucesso. Cachorro, ele é um predador natural da ave. Então tem dois pontos aqui importantes nessa história dela. É que chegou nessa casa, uma casa que era só o papagaio e ela, e de repente chega o marido e um cachorro. É uma mudança muito grande. E se você... Uma dica que eu tenho pra dar aqui é que se você sabe que você vai casar, que a sua mudança, sua rotina toda vai mudar, se uma pessoa nova vai fazer parte da família, tem que ir se acostumando antes com essa pessoa. Trazer um cachorro também não é simples. Não é simplesmente você pegar um cachorro e trazer pra casa. Isso incomoda a ave num nível que algumas ficam tão incomodadas com aquele outro bicho que elas começam o processo de depressão, o processo de se mutilar. É muito sério. Então, às vezes vale a pena, às vezes não. Vale a pena você chamar um especialista em comportamento animal pra fazer... Essa... Ajudar nessa introdução pro novo bicho no bando, na família. É muito, muito, muito importante isso que eu tô falando. Apesar de que eu tenho que fazer o alerta é que o número de acidentes, de vítimas, de aves que chegam à beira da morte e vão a óbito ou foram atacadas muito, muito graves pelo cachorro da família, cachorro que já vivia 10, 15, 20 anos, cachorro e gato, é alto. Se for conversar com médicos veterinários, gente, eles sempre dizem que não orientam a criação junto porque eles que atendem e veem o estrago que faz e a ave ela é sempre mais sensível por menor que seja o cachorro ela é muito sensível o corpo é muito frágil é quem acaba morrendo e quem acaba ficando gravemente ferido. Então, o caso é se pensar. Tem outro... Aí, segue o vídeo, né? Segue aqui o e-mail. Ela... Tentei deixar ele mais fora da gaiola mas quando ele está solto ele bica todo mundo e voa depois ele bica todo mundo e voa depois porque ele está extremamente incomodado com toda essa mudança que houve na casa e que isso tem que ser acompanhado por um especialista tem que ser feito exercício tem que ser feito atividade tem que ser feito usar recursos para que a ave aceite esses novos membros e às vezes vai ter casos que ela não vai aceitar o cachorro jeito nenhum porque ela sempre vai estar tensa com ele esperando a questão do ataque Vi vídeos no YouTube que diziam para cortar as asas e assim fiz só que quando ele percebeu que não podia mais voar ficou com muita raiva de mim passou meses muito agressivo comigo existe em casos que a ave está muito agressiva é que os tutores cortam a asa certo? cortam a asa aparam as penas da asa para que ela não voe e ele consiga controlar aquilo ali não é uma solução tipo receita de bolo que vai dar certo em todos os casos você tem uma ave que era sozinha com você e agora você trouxe um cachorro e além de trazer o cachorro que é um predador dele que é um que ele corre risco e que ele não conhece e que ele deve estar apavorado que ele deve estar incomodado e com medo você retirou totalmente a capacidade dele de defesa se ele tinha alguma chance ainda de defesa caso o cachorro ataque ou ele numa situação de medo que é voar né se ele se sinta incomodado com o cachorro ou com alguma coisa no ambiente ou com uma pessoa ele voa e vai para alto vai para outro lugar no momento que você aparou a asa você sabe foi uma pancada grande nele na confiança ele perdeu completamente a confiança em você além de uma raiva muito grande porque é uma traição grande estou analisando pela visão do papagaio é uma traição grande que você fez você deixou ele completamente à mercê daquela situação e completamente sem defesa então é compreensível esse comportamento dele né a gente sempre antes de tomar essas atitudes tem que analisar o contexto das coisas uma coisa eu estou tendo briga entre aves no viveiro e eu aparar a asa de um mais agressivo mais dominante para tentar resolver a situação outra coisa é nesse contexto dela como predador como um cachorro sabe cada situação ela exige uma abordagem uma solução diferente né então tudo a gente tem que analisar é bem direitinho antes de tomar as atitudes conversar com especialista para tentar arrumar uma solução porque senão o caso ele pode piorar no lugar de melhorar aí ela diz que ele passou muitos meses agressivo com ela eu sempre oriento a gente também nesse aspecto de aparasa a não a pessoa mesmo não aparar contratar alguém levar no veterinário outra pessoa levar porque ele costuma direcionar fica magoada assim ela fica com raiva assim quando a gente apara e ela vai direcionar a raiva dela quem fez isso então é bom que o tutor mesmo não faça é outra dica que eu tenho a dar sobre esse caso aí ela continua eu tenho um grande amigo que tem algumas aves e tem um viveiro com alguns papagaios ele me sugeriu fazer um teste se o meu papagaio ficaria melhor lá levei ele ele se adaptou super bem pelo menos era o que parecia tinha voltado ao normal super amoroso me dava beijos e dizia um monte de coisas bonitinhas quando eu ia visitá-lo até que um dia quase dois anos depois que ele estava lá começou a brigar com os outros papagaios gente isso é normal eu tive aqui as minhas a Marianinha com o Thor e Pedrinho passou mais de dois anos vivendo no viveiro das calopsitas sem nenhuma briguinha nada uma rusga nada convivência perfeita mais de dois anos depois houve o primeiro ataque primeira briga séria e eu tive que separar porque senão ia matar então isso é normal de acontecer a gente briga com amigos a gente briga com irmão a gente briga entre família não é normal então faz parte da resenha a gente tem como tutor tem que estar preparado para isso aí ela diz meu amigo perguntou se eu queria ele de volta não pensei duas vezes e fui buscar nos primeiros dias estava tudo bem construir um viveiro para ele que ele odiou não fica lá dentro de jeito nenhum e se ele está lá não aceita nem que eu entre para cuidar dele se ele fica na gaiola ele fica gritando grita muito um grito estridente pensei talvez que ele queira voltar para a casa do meu amigo ele me mandou um vídeo dos papagaios e quando o meu papagaio ouviu ficou muito agitado gritando e dizendo vai para lá e eu não sei o que fazer quero que ele seja feliz e acho que ele não está nem aqui e nem lá é muito triste pensar e me desfazer dele mas para ter ele sofrendo desse jeito eu sofro junto não tenho mais a quem recorrer não sei como proceder olha é bem primeiro quando a gente tem um filho né e o papagaio é um filho quando ele apresenta problemas a gente não manda ele para outros lugares né você imagine a cabeça desse papagaio dá problema na sua casa vai para casa do seu amigo e mora lá por uns anos passa todo o processo de entender porque ele saiu da sua casa entender porque ele está na nova família dele se adaptar a essa nova família ele vai apresentar problemas na nova família lógico todo mundo apresenta adolescente apresenta faz parte isso é normal e na hora que ele apresenta problemas lá aí ele já não serve mais para aquele bando ele volta para cá tá entendendo e não se faz isso com o filho ele não só deve ser bom para a gente quando ele está servindo para a gente mas a gente tem que ser pai e mãe deles é igual casamento é na saúde na doença na alegria e na tristeza é no problema também sabe eles vão apresentar eu tenho problemas aqui e muitos tutores tem problemas existe problemas no criadouro nos criadouros por aí existem problemas que ocorrem nas ONGs todo lugar que lida com ser vivo tem problema só que o que a gente faz tenta resolver se eu tenho dois indivíduos por exemplo que não se aceita de jeito nenhum eu vou ter que criá-los separados mas eu não me desfaço de um filho eu não vou oferecer meu filho para o vizinho para o parente para não sei quem porque meu filho está teimoso porque meu filho está respondando porque está entendendo o que eu estou querendo dizer então cada ação dessa de vai e volta com esse papagaio só está piorando porque não se está resolvendo o que de fato ele apresentou o problema causado pelos humanos que mudaram o contexto da casa que trouxeram pessoas para casa trouxe um predador para dentro de casa que mudou a rotina dele que você era só você e ele dando atenção para ele o tempo todo aí chega o marido e provavelmente ele sentiu o ciúme do marido e então se resolve esses problemas dele mandando ele embora tempos depois ele dá problema lá é mandado embora também mas ninguém está resolvendo o que está acontecendo com ele né ele estava num contexto de vários de bando de ter vários papagaios de repente você coloca ele sozinho num viveiro é chato aí você não consegue manejar ele porque ele está agressivo porque entra num viveiro que tem solução tem trabalho que é trabalho é trabalhoso vai dar trabalho mas existe solução para isso para se trabalhar e resolver esses problemas comportamentais aí você tranca ele numa gaiola menor ele vai gritar ele vai gritar para chamar atenção para pedir para sair porque ele se acostumou ele solto né então ele não vai estar bem nem na gaiolinha nem no viveiro ele quer você e aquilo ali ele só vai direcionando mais raiva mais raiva mais raiva contra você você sofre na sua impotência de ver ele feliz e ele está sofrendo muito mais e tudo que está se precisando é sentar para tentar resolver tentar entender o que ele está precisando e se ter uma solução é um lugar definitivo para ele porque existe sentimento e eu não posso ligar e desligar o meu amor e mudar meu pai e mãe e se pai e mãe não está servindo eu vou procurar outro pai e mãe ali a cabeça dele como é que fica então tem problemas sérios em comportamento e por isso que a gente sempre fala tanto e tem gente que acha gente chata tem gente que acha que a gente é negativo tem gente que acha que a gente atrapalha o desejo dos outros de ter um papagaio mas não é porque é muita responsabilidade e precisa do mesmo jeito que para uma criança se precisa contratar um psicólogo às vezes um psiquiatra para o papagaio para a arara para a catua para as aves para os animais em geral seja cachorro seja gato seja até elefante se precisa de especialista em comportamento animal quando o problema não é de doença física sabe mas de comportamento de entendimento de entender o que aquele papagaio está precisando de fazer as correções no manejo as correções em casa as correções de como ele está sendo criado o local que ele está sendo criado a rotina dele se a pessoa não sabe fazer isso só ela vai precisar da ajuda de um especialista e especialista em comportamento animal além de ser difícil de achar existe alguns que atendem online que ajuda muito já que é difícil de achar existe a parte financeira também então é caro criar um papagaio é trabalhoso criar a ave se gerar e quanto maior mais difícil mais complicado mais oneroso é cuidar disso então a gente está o tempo todinho tentando conscientizar porque não é fácil esse e-mail da pessoa mostra de forma muito clara os problemas que as pessoas enfrentam diariamente existem muitos casos de aves de papagaios de outros com problemas de mutilação se repicando as penas se machucando com gritaria excessiva quebrando tudo jogando os comedouros com raiva irritados com tédio é muito mais comum mas a maior parte desses problemas advém de erro de manejo e quando a gente descobre o que está incomodando o bicho e corrige isso e ele tem uma boa estrutura ele tende a não apresentar problema comportamental você não vê em ambiente livre em ambiente natural aves com problema de arrancamento de pena com esses problemas de comportamento que se vê em aves de cativeiro então esse é um ponto a se pensar antes de resolverem adquirir qualquer bicho eu estou apta psicologicamente eu estou apta eu tenho disponibilidade de tempo para me dedicar principalmente quando essa ave adoecer quando eu tiver que cuidar dela de abrir mão de sair abrir mão das minhas viagens eu tenho disponibilidade de dinheiro para pagar profissionais para comprar remédio para pagar tratamento para pagar internação para gastar em brinquedo que eles vão quebrar com pouco tempo você vai ter que comprar de novo comprar alimentos de qualidade alimentos do que eles precisam eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês espero que vocês pensam sobre isso que vocês marquem tutores para escutarem esse relato e espero ajudar outras pessoas espero que esse relato ajude tá certo mas é isso fica aí a reflexão para vocês um filho é para sempre um filho é uma responsabilidade nossa que a gente tem que assumir e tem que tentar resolver o problema tá certo mas se a pessoa também não sabe lidar de jeito nenhum também não abandone não solte que tem pessoas que soltam abram a janela e deixam sair e se virar e eles não sabem se virar pode acabar morrendo então procurem lá para ele também não abandone tá certo beijo a todos até a próxima